O governador José Ivo Sartori recebeu na tarde desta terça-feira a visita do embaixador do Uruguai, Gustavo Vanério Valbela. O fortalecimento das relações bilaterais e as questões de fronteira estiveram entre os assuntos tratados durante o encontro, que aconteceu no gabinete do governador. Foi uma visita de cortesia do embaixador do Uruguai, o governador José Ivo Sartori. Vários pontos em comum que nós temos, nós temos uma fronteira, são vizinhos nossos, nós temos uma identidade cultural muito próxima, nós temos atividades econômicas, a relação dos dois países na atividade comercial chega a 700 milhões de dólares. E nós temos várias atividades de fronteira que são realizadas, são municípios gaúchos que fazem fronteira com municípios uruguaios. Então o governador tratou desses vários temas e coisas que vão acontecer no futuro e que certamente trarão benefício tanto para o Rio Grande do Sul quanto para o Uruguai. Música